O Felipe Neto cancelou a participação que faria no evento Educação 360, que será realizado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Isso porque ele recebeu diversas ameaças à sua segurança e de sua família. Em publicação no Twitter, Felipe lamentou o cancelamento e revelou que mantém sua mãe fora do Brasil. Em comunicado enviado ao UOL, a assessoria de Felipe Neto afirmou que, após ter distribuído 14 mil livros com temática LGBT durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, ele recebeu todo tipo de ameaça. O texto ainda afirma que, diante de risco iminente, que inclusive atinge seus familiares, o influenciador encontrou-se sem outra alternativa a não ser cancelar sua participação. Felipe Neto mostrou essa notícia em seu Twitter e comentou, infelizmente a notícia é real. As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil e estou vivendo com o mínimo possível de exposição. Manterei vocês sempre informados. Enquanto isso... O chefe explicou que quando falou sobre a mansão Copa, não estava farpando com ninguém. Estava apenas fazendo desabafo. Até porque tanto o Vlad quanto o John Vlogs também estão bem mais felizes aqui no Brasil com suas respectivas famílias e amigos. Confira. Eu vi que o Tretanis postou um trechozinho dos historias de ontem falando do negócio da mansão Copa. Tem uma minoria de comentários, poucos mesmo, alguns usuários, etc, falando que eu estou farpando o Vlad e o John quando eu falo do negócio da mansão Copa. Cara, as últimas pessoas que eu iria farpar é o John e o Vlad. Porque só eles sabem o que a gente passou lá. Então, não é farpa para ninguém mesmo. Apenas foi um desabafo, coisa que eu estava falando assim na hora. E apenas citei como exemplo pessoal. O John está dez vezes melhor. O que eu falei serviu para o John também. O John está dez vezes melhor. Está curtindo, gravando vídeos, fazendo outras paradas. O Vlad veio para o Brasil, se casou. Outra vibe. Ele fez a melhor coisa que eu fiz. Então, muita gente fala sem saber. Logicamente, as pessoas acham e julgam. E as pessoas ficam lá falando. Enfim, alguns, na maioria. Mas eu sempre gosto de, quando eu vejo algo assim, que acho plausível falar, eu gosto de falar. Então, não, não é de jeito nenhum. O John e o Vlad estão muito bem. E para eles também foi a melhor coisa que aconteceu. Voltar para o Brasil, perto dos amigos e da família. Entendeu, leigo? E também é notícia. O Vlad também se pronunciou sobre o assunto. Ele disse que não existe briga entre eles. que entende e concorda com o que o Cheve disse. Mas acha que o público interpretou mal algumas coisas. Como, por exemplo, a questão da competição. Que, segundo ele, é uma coisa normal em qualquer profissão. Galera, só para deixar tudo bem claro aqui. Para esclarecer de uma vez por todas. Não tem briga nenhuma. Não tem farpas. Na verdade, o que eu acho que o Cheve quis dizer foi o seguinte. A gente, voltando para o Brasil, a gente conseguiu se reencontrar com aquilo que fazia bem para a gente gravar. Com o tipo de conteúdo que a gente curtia fazer. E que também, automaticamente, é o tipo de conteúdo que vocês curtem assistir. Então, eu assino embaixo de tudo que ele falou, galera. A melhor decisão que eu tomei na minha vida nesses últimos tempos foi, com certeza, a de ter voltado para o Brasil. Não estou brincando, pessoal. Eu estava num estado... Porque quando você está inserido tanto no meio do YouTube, você acaba, tipo, ficando realmente viciado. Viciado mesmo em números, em views, em likes e qualquer tipo de informação que seja relevante ao seu trabalho, ao seu canal ali. E você acaba perdendo um pouco da sua essência. Ah, e teve outro ponto que o Cheve tocou, que ele talvez também tenha sido um pouquinho mal interpretado. Foi quanto a existir uma competição. Galera, isso é super normal. É natural que quando você conviva com pessoas que exercem, vamos dizer assim, a mesma profissão que você, que surja comparações, que surja, vamos dizer assim, uma competiçãozinha. E isso não necessariamente é algo tóxico, galera. Mas sim, claro que existe. Você está vendo que o trabalho do outro cara está dando mais resultado que o seu, está dando menos resultado que o seu. E isso é natural. É super normal e é válido em qualquer tipo de trabalho. O que o Cheve quis dizer é que se você não toma muito cuidado com isso, pode acabar te afetando psicologicamente e pode até acabar também afetando o seu trabalho. Outra coisa que o Cheve falou que é verdade, galera. No fundo, a gente não brigou e saiu da casa. A gente meio que foi expulso pelo dono lá. Na verdade, se não tivesse sido expulso, provavelmente a gente estava lá até agora. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!